Diversas entidades ligadas ao mercado cafeiro começam a divulgar as suas projeções para a safra de 2018. Algumas dessas projeções eram de que a safra do ano que vem seria recorde com a colheita de 60 milhões de sacas de 60 quilos. Mas a cada dia, semana e mês, o clima tem prejudicado a safra. A Cochupé, maior cooperativa de café do mundo, avisou. A safra do ano que vem está comprometida. Os cafezais branquinhos, cheios de flores, deram lugar a plantas com flores secas e alguns botões nem chegaram a abrir. O efeito da falta de chuva e altas temperaturas registradas no sul de Minas prejudicaram a principal florada dos cafezais. Resultado, a safra do ano que vem deve ser menor do que o esperado, que era de 60 milhões de sacas de café, um recorde, tendo em vista que a safra de 2018 é de bienalidade alta. Essas altas temperaturas verificadas juntamente com essa estiagem, além do normal, o balanço hídrico deixou a desejar, isso fez com que as plantas, os cafeiros, sentissem. Então é uma condição de estresse. As condições não foram as ideais para o pegamento dessa florada. Com isso, não tem como ter uma safra recorde. O pessoal diz que vai ter uma safra recorde, mas não tem embasamento científico essa afirmativa. A chuva que caiu nos últimos dias de outubro não foram suficientes para diminuir o estresse hídrico das plantas. Certamente essas chuvas medigaram o efeito. Essas chuvas foram abençoadas, de certa forma, diminuíram provavelmente o prejuízo que poderíamos ter, mas ainda está muito abaixo do necessário. Uma nova florada bem menor que a última deve abrir em poucos dias na região de atuação da Cochupé. E por isso não há como prever por enquanto o índice de abortamento das flores. Provavelmente teremos mais uma florada. Entre 10 e 12 dias desse período, dessas últimas chuvas, nós teremos uma nova florada. Mas essa florada deve ser bem inferior à que nós presenciamos. Ela deve estar na mesma magnitude daquela primeira florada que ocorreu no final de agosto.